Muito bem amigos, nós estamos nesse momento aqui com o Giovanni Dias e eu quero, juntamente com ele, compartilhar com você de dois grandes milagres extraordinários que aconteceram aqui na cidade de Guariba. Guariba que é uma cidade na região de Ribeirão Preto. Está tudo bem, Giovanni? Graças a Deus, tudo bem? Passou, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Nós vamos nesse momento aos sinais, aos milagres, às maravilhas. Inclusive, o Giovanni conhece as duas pessoas que foram alcançadas por Deus. Sim, conheço. Uma é minha sogra, a outra é uma vizinha que eu cresci na casa dos meus pais e sempre estive ali, junto com eles ali. Bom, vamos começar então pela sua vizinha. A vizinha do Giovanni, ela chegou na igreja carregada. Ela chegou na igreja carregada, sofrendo muito. Ela estava com vários problemas, Giovanni? Sim, ela sofreu com a diabetes. A diabetes atacou e deu muitas feridas nas pernas, fraqueza. Ela praticamente morreu e viveu de novo, né? E é uma pessoa que estava completamente sem perspectiva de vida. E como que foi que ela chegou até a nossa concentração ali na igreja? A minha mãe, a minha mãe foi até a casa dela, falou que o senhor estaria na cidade, numa cruzada de milagres e contou o que aconteceu no dia anterior, lá na concentração no bairro Alto e ela aceitou ir. Ela nunca foi na nossa igreja, foi a primeira vez depois de muitos anos de amizade. E aí ela chegou na concentração. Gostaria que você prestasse bem atenção neste sinal. Nós vamos acompanhar esse milagre e depois voltaremos, que aí eu vou apresentar também o milagre da sogra do Giovanni, tá bom? Já voltaremos. O que aconteceu com a senhora? Eu tenho diabetes, fiquei um mês internada. Como eu não tomava insulina porque eu não comia, aí provocou várias complicações. O rim começou a parar, aí deu zipele, eu nem sabia, nunca tive isso aí. E o coração cresceu, deu água no pulmão, precisei tomar três bolsas de sangue, deu anemia profunda. Faz 15 dias que eu saí do hospital, mas é assim, é dor, me ensina de dor. A senhora não aguenta andar, não aguenta ficar de pé, é aquela guerra. É, eu fico, mas pouca coisa. Ela ficou comigo, acompanhou tudo, precisei ficar no balão de oxigênio. Eu praticamente morri e vivi. O médico, a médica chamou ela e falou pra ela que só por Deus mesmo a minha vida. E a senhora chegou ao ponto de desanimar da vida? Teve hora que eu desanimei. Teve dois momentos que eu achei que eu tava indo embora. Foi na hora da bolsa de sangue, que eu passei muito mal. Tive que tomar, enchei por inteiro, não tinha mais veia. E tive que tomar umas bolsas de sangue pela essa veia aqui. Mas ela sempre falava pra mim, não entrega, não desanima, confia em Deus. Então, eu confiei muito em Deus, entreguei minha vida na mão de Deus. Quem crê que Jesus vai fazer um milagre na vida dessa mulher? Quem crê, levante as mãos pra cá. Deus ainda faz milagres, irmãos. Nós precisamos acreditar num Deus que ainda faz milagres. O Evangelho não mudou, Jesus não mudou, Deus não mudou. Quem muda são os homens, mas Deus não muda. Então, levante as mãos pra cá. Feche os olhos, irmão. Feche os olhos. A Bíblia Sagrada, me dá autoridade de colocar as mãos sobre os enferme e curar. Todos os males que estão no corpo dessa mulher. No sangue, nos ossos, nos nervos, na pele. Esse demônio da morte que está no corpo dela, vem pra fora agora. Em nome do Senhor Jesus, solta a vida dessa mulher agora, Satanás. Em nome do Jesus, todo esse mal que está matando essa mulher aos poucos. Seja agora queimado, derrotado. Em nome do Jesus Cristo, levante a mão pra cá, diga queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Sai da vida dela, Satanás. Não adianta, você não vai matar ela. Solta essa mulher aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, toda essa maldição. Em nome do Jesus Cristo, agora. Sai da vida dela, Satanás. E sai. Quem crê que Jesus curou essa mulher, grita amém. 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 Ainda vai fechar. Os irmãos estão filmando aqui agora. Nós vamos fazer um antes e um depois. Pra vocês entenderem que existe um Deus que ainda faz. Levante as mãos pra cá. Levante aonde está a ferida na perna. Tá embaixo? Nós vamos ungir. Diga glória a Deus. Nós vamos ungir. Jesus vai curar aqui agora. Levante as mãos pra cá. Seja agora repreendido esse mal. Em nome do Senhor Jesus. Seja queimada essa maldição. Essa obra do diabo que está nas pernas dessa mulher. Seja queimada essa obra maligna. E que ela receba nesse momento a cura no nome do Senhor Jesus. Seja queimada em nome de Jesus Cristo. Seja derrotada. Toda essa obra do diabo. Essa lepra. Essa ferida maligna que está aberta. Seja agora queimado. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Quem crê que ela está curada diga bem. Fica de pé senhora. Ande sem aquela amuleta aqui nesse corredor. Sem ninguém te segurar. A senhora está curada. Ande. Ande. Isso. Ande. Em nome de Jesus. Sai andando. Vai andando. Vai andando. A igreja vai andando. Olha a mulher chorando. Andando e chorando aqui. Olha a mulher andando e chorando. Vai andando glória igreja. Olha a mulher andando e chorando aí. Vem aqui senhora. Vem aqui. Vem aqui. A senhora não conseguiu andar assim não. Muita fraqueza nas pernas. Muitas dores. E agora? O que a senhora está chorando? Por quê? Estou sentindo dor. O quê? Não estou sentindo dor. Não está sentindo o quê? Dor. A senhora não está sentindo mais as dores? Mas doía antes. Irmãos, a mulher está dizendo que eu não estou mais sentindo dor. Então anda. Continua andando e chorando. Pode andar e chorando. Vai andando e chorando. Vai andando e chorando. Alagaxa, alamanturam. Tá aí a mulher andando aí. Ainda da glória. Deus me enche. Escute aqui. Doía se andasse assim? Doía. A senhora não está mais sentindo as dores? Agora não estou sentindo. A ferida doía? Doía. E agora? Cadê a dor da ferida? Estou sentindo. Irmãos, isso é Deus. Você pode levantar a mão e dar a glória ao nome do Senhor. Aplauda o Senhor. Diga a glória a Deus. Guarda. Guarda esse milagre dentro da tua alma. Que você vai ver essa mulher com a ferida fechada por completo. Porque aqui há um Deus que ainda faz milagres extraordinários. Pode bater palma e dar a glória ao nome do Senhor. Deus te abençoe. Que milagre fantástico, hein, Giovanni? Que coisa linda. É realmente impactante. Quantas pessoas chorando no interior da igreja após esse grande milagre, né? Verdade, verdade. As pessoas com certeza se emocionaram, sentiram a presença de Deus. E foi notória ali a presença de Deus no nosso meio, trabalhando naquele momento. E você que está nos assistindo, nós estamos em Curitiba, na rua Riachuelo, número 520, em frente à Praça 19 de Dezembro, aguardando por você e por toda a sua família. A sogra do Giovanni foi também curada em uma de nossas concentrações. Ela, inclusive, ali na hora da reunião, da oração forte dos milagres extraordinários, após a oração, ela disse que há 30 anos, Giovanni, está dentro da igreja como evangélica e sofrendo com essa opressão demoníaca. Sim, a minha sogra, ela sofre há muitos anos com a depressão. Depois da depressão, pós-parto, ela sempre viveu essa vida, ouvindo vozes. Por várias vezes a gente teve que ir até lá. Uma vez ela ficou dias desaparecida. Foi um pânico total na família. Sumiu da cidade? Sumiu. Aí encontraram ela completamente suja, maltrapilha, se alimentou de cana. Todos esses dias que ela esteve desaparecida, ela estava no canavial da cidade. Ela fugiu da cidade e entrou no canavial. Estou falando, gente, preste bem atenção, você que me assiste. Estou falando de uma pessoa que está dentro da igreja. Uma pessoa que há 30 anos está dentro de uma igreja. Uma pessoa que há 30 anos porta a sua Bíblia, coloca hilos evangélicos dentro de casa. Não é isso, Giovanni. Isso, isso. Ele é genro dela. Não estou fazendo uma montagem aqui. 30 anos uma pessoa dentro de uma igreja chegou ao ponto de fugir para um canavial. E o que ela fala? Ela sabia que estava indo para o canavial? Ah, então. Ela ouvia vozes dando ordens para ela e até recentemente ela continuava ouvindo essas vozes. Vozes dizendo que os filhos dela não iam morrer. Ela é completamente perturbada por esse mal. Entendeu? E ela já foi internada várias vezes em clínicas, em hospitais mesmo, de pessoas com problemas mentais por conta da depressão. Ela não tem problemas mentais, mas a depressão é o diabo, né? Sim. O inimigo fazia isso com ela a ponto dela sair de casa e desaparecer. Olha, você que está nos assistindo nesse momento, eu quero que você preste bem atenção nesse grande sinal da parte de Deus, porque inclusive a esposa do Giovanni, que é a filha dela, disse, pastor, eu estou assim espantada, porque muitas pessoas já orou pela minha mãe e ela nunca aconteceu isso dela manifestar. É bem isso mesmo? Sim, eu estava até comentando com o pastor, já fizemos campanhas para a libertação dela e infelizmente... Nunca aconteceu isso. ...dela cair, possessa, não. Olha, você que está nos vendo e nos ouvindo, está aqui o Giovanni, eu quero que você preste atenção e na sequência nós voltaremos, que aí eu quero já voltar orando por você e por toda a sua família, tá bom? Seja livre desses maus pensamentos. Olha aí. Uma mulher crente. É isso que me revolta. É isso que me revolta. Porque aqui você não está vendo essa historinha de paz e amor que tem por aí dentro das igrejas. Não, o evangelho é paz e amor. Isso aqui é amor? Isso aqui é amor? Isso aqui é demônio. Isso aqui se vence é com guerra, é guerreando na presença de Deus. E a mulher é crente. Mulher é crente, está na igreja, tem a Bíblia dela em casa, houve louvor. É crente. Mas não basta ser crente. Ou você guerreia ou o bicho te vence. Levanta a mão para cá, vamos mandar esse espírito do diabo embora da vida dela. Sai da vida dela, demônio da macumba. Tu tem colocado o desespero dessa mulher, eu sei que é você. Sai da vida dela. Olha o desespero do diabo aí, olha. Sai da vida dela, todos que estão aí dentro. Vem para fora, já. Isso. Para fora, já. Para fora. Grita queima ela aí, grossa. Queima ela, grossa. Olha o diabo na vida de uma mulher crente aí, olha. Diga queima. Sai da vida dela, espírito do inferno. Em nome de Jesus, sai da família dela. Essa é a situação que está muitos crentes pelo Brasil afora. Vamos mandar esse espírito infernal embora da vida dela. Calado. Vamos mandar esse espírito embora. Em nome de Jesus. Toda maldição, sai de dentro da casa dela. Sai da família. Todo esse mal. Sai. Em nome de Jesus. Abre os olhos, senhora. Abre os olhos. Diga amém. Amém. Vem cá, fica de pé. Fala amém, igreja. Amém. Olha para mim aqui. Como é o nome da senhora? Cícera. Cícera. Quantos anos a senhora tem de crente? Eu tenho mais de 30 anos. 30 anos. Uns 30 anos. 30 anos de crente. O que é isso que aconteceu com a senhora? Primeiro eu me casei e depois de casada eu falei, depressão pós-parto. Depressão pós-parto eu tive. Aí nunca mais fui liberta, fiquei com a igreja, mas não saiu. Nunca mais conseguiu se libertar. 30 anos dentro de uma igreja. Jesus acabou de te libertar agora. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Jesus merece glória. Levante a mão e dá glória ao nome dele. Aí está, Giovanni, o grande sinal, a grande libertação. Ela mesma relatando com os próprios lábios que ela há mais de 30 anos sofre com essa obra do diabo. Sofria com essa obra do diabo contra a vida dela. Sim. A família sofre. A avózinha sofre, o pai e a mãe dela sofre. Porque é remédio em cima de remédios. Eu acredito que agora ela está liberta e vai se libertar desses remédios. Vai se libertar de todo esse mal, dessas vozes. Eu tenho certeza que o diabo bateu em retirado da vida dela. Isso é o que Deus está fazendo. Milagres extraordinários. Coisas grandes. Coisas que só o Espírito Santo pode fazer. E você que está nos assistindo, nos procure. Entre nas páginas sociais, nos procure. Entre em contato conosco. Nós queremos te ajudar em oração. Queremos abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida. Nós estamos em Curitiba, na rua Riachuelo, número 520, em frente à Praça 19 de Dezembro, aguardando por você e por toda a sua família. Giovanni, que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe o Ministério do Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Altíssimo Deus de Israel, abençoe a todos nesse momento que assistiram esses sinais, esses milagres e essas maravilhas. Que o Senhor venha confirmar a tua presença, a tua vitória sobre a vida de todos nesse momento. Nós te pedimos, convicto da resposta e da vitória, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amigos, um abraço, que Deus te abençoe, um beijo na sua alma e até a próxima.